Vamos lá, vamos lá. Gente, Ivete Sangalo e as filhas ainda estão internadas, mas podem deixar o hospital a qualquer momento. Fabiola, conta, o Brasil quer saber. A Marina, a Helena, a Ivete, elas estão bem? Marina, a Helena, as gêmeas e a Ivete Sangalo estão ótimas. Fizeram exames lá, os exames delas não deu nenhuma alteração. Está mantida a prescrição médica de repouso e moderação nas visitas. A Ivete Sangalo falou agora há pouco da sacada do hospital e disse que deve deixar o hospital só amanhã. Porque a casa onde ela mora fica bem no circuito do carnaval e a cidade estará mais tranquila amanhã. Agora tem uma coisa que eu queria comentar. De acordo com o boletim médico, vocês me ajudam a entender? Claro, vamos lá. As gêmeas estão ativas, com boa sucção, deve ser a parte de amamentação, né? É, tudo bem, é. É, e seguem o aleitamento no quarto com a mãe. Olha que boa notícia, está amamentando no quarto já. Estão com boa sucção. Está normal então, está normal. Agora, sabe o que teve de lembrancinha para algumas visitas que foram lá? Não sei. Não pode muita visita, mas algumas pessoas foram. O que que tinha? Pessoa da família, né? É um pote de mel com laço rosa. Ai, que legal. Olha só. Bem legal. Gostei. Eu gostei, achei que nunca vi isso. Pote de mel. Achei diferente, né? Gostei também, diferente mesmo. Geralmente o pessoal dá umas coisinhas tão sem graça. É, né? Esse daí foi pelo menos um pote de mel. Não dá nada, né? Ou não dá nada, né, Lombardi? Só espera receber, né? É, fica pedindo fralda, presente, né? Ah, genial. Olha, eu... Ela deu. Eu disse aqui várias vezes que eu gosto muito da Ivete, eu tenho um carinho especial por ela, até porque foi uma das primeiras artistas que eu entrevistei quando eu comecei no rádio. E ela é carinhosa e é uma das poucas artistas, né, Lombardi, que dá atenção total aos fãs, né? Ela é super simpática, né? Ela é demais. É diferente de outras pessoas que ficam cheio de meia hora, né, Fabiola? É verdade. Ela é... E sem falar que ela tem voz, né? Tem. Vozeirão, canta bem. Nossa, muito, ó. Escuta. Melhor que a Ivete Sangalo, só a versão do Renato Lombardi cantando. Escuta. É demais. Tira esse microfone aqui. Põe esse microfone lá pra baixo, por favor. Tira esse microfone lá pra baixo.